No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Notícias, tabelas de campeonato, jogos do seu time do coração e qualquer time do mundo Você acompanha direto pelo celular, tanto Android como também iOS, o famoso iPhone Então baixa aí, link tá na descrição e é de graça, beleza? Mano, vamos falar agora de Diego Churrim, hoje teve jogo Serro Porteio e Esportivo Aluquenho O Serro ganhou por 2x0, o craque da partida foi o Diego Churrim E vamos ver então os lances dele, não só dele né, mas o time todo, como é que foi E depois vamos mostrar a entrevista onde ele foi perguntado sobre o Grêmio Então bora primeiro assistir os melhores momentos Vamos ver então aqui como é que foi o jogo aqui né mano, entre Serro Porteio e Esportivo Aluquenho Aqui teve o primeiro lance, uma cabeçada, fulminante aí do Diego Churrim Cara, ele tem muito perfil assim do Diego Souza, só que é um Diego Souza parece com mais vontade Olha esse lance velho, quase que o Serro tomou esse gol do meio de campo maluco, você é louco Olha isso, ele é o Diego Souza com mais qualidade, provavelmente né E aí vamos ter então o pênalti né O pênalti para o Serro Porteio Ele foi para o VAR Vamos direto para a cobrança aqui, vamos ver ele cobrando o pênalti, deixa eu ver Agora o Itaú correu, bateu e pum Mano, já temos aí o batedor de pênalti também né galera Batedor de pênalti é o que falta aqui para o time do Grêmio também, que olha É, é difícil ter um jogador que bata pênalti aqui no Grêmio cara É uma, uma, uma carência do Grêmio aí, um batedor de pênalti Ele bateu ali mano, uma chapada forte O laço E ele é um jogador que também aparece bastante para ajudar né velho Ele faz bastante uma função ali de pivô também É um jogador que se movimenta bastante né Depois desse gol aí a gente vai ter mais um lance Onde o, o Diego, esse gol não foi o Diego Churin que fez tá, só para deixar Para que, de repente vai se confundir esse, o segundo gol aí não foi dele Mas ele já estava ali mano, se não fosse dele, ele já ia fazer tá ligado Se não fosse do cara ali, já ia cair no pé dele ali Olha o tamanho desse cara, olha o tamanho do Diego Churin mano Ele é 1,87m, mas um cara bombado, um cara sabe, aqueles Brutamonte mesmo velho E aí teve um quase gol do Churin, caindo, ele conseguiu chutar de canhota ainda Ele bate com as duas pernas pelo que dá para ver cara, ele bate bem com as duas pernas Bateu forte, passou quase mano, quase quase aí o gol do Diego Churin Estou jogando demais cara, estou jogando demais E vamos ver agora o que ele falou na entrevista coletiva Coletiva não né, a entrevista, ou foi, não sei Tinha um microfone só, foi pela Tigo Sports Então vamos dar uma olhada, ver se a gente entende alguma coisa Elogiou aí ele pelos números, ele falou que são só estatísticas e que ia ajudar o clube, isso e aquilo São só estatísticas Mas, bem, sempre que ajuda o equipo a ganhar, bem-vindo, ou seja, eu acho que se está construindo algo lindo E, bem, então, contento por isso Possível transferência Possível transferência Possível transferência Para o Grêmio Que se fala que já tenes tudo acordado como para irte de Cerro Porteño O hincha de Cerro Porteño le tocou muito isso O que significa para vocês? 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 Como Grêmio, obviamente, que é muito orgulho, satisfação e o carinho da gente Para que, para que dizerlo? É algo muito repetitivo Mas, bem, traté de aislarme um pouco de o que é a notícia Não sei quanto há de verdade, quanto há de rumor Traté de estar enfocado para estar hoje aqui Quando estou parado Tratar de fazer as coisas o melhor possível Tratar de ajudar o equipe a ganhar E não irme de foco Creo que a ideia é essa Que estemos todos com a mesma ideia E se viu dentro do campo de jogo E esta poderia ser uma semana para definir já isso? E, te digo, é algo que não falo Porque, me excede, não estou em conhecimento de nada Prefiro ou não Ou preferir não saber nada antes do partido Então, bem Não sei quanto pode haver de rumor ou de certo em tudo isso E que seja o melhor para todos Então, galera, eu vou resumir um pouco Porque não deu para entender muito bem Mas eu consegui captar, beleza? Foi o seguinte Perguntaram ali para o Diego Churim O que ele tem a dizer dessa transferência com o Grêmio Que teve bastante rumores E bastante burburinho aí nas redes E o Diego Churim ali falou Que ele não sabe o quanto isso é rumor O quanto isso é verdade Mas agora, no momento, ele pensa em A cabeça dele está ali em jogar no cerro Basicamente isso E ele não quer falar sobre essa A contratação, né? Sobre essa negociação Então, ele prefere deixar isso Para Para o empresário, né? Digamos assim Para quem está tomando conta Então, assim que possível Vai ser divulgado Se for algo do tipo Uma negociação Uma transferência Ou seja Então, a princípio, tá? Ele falou que Não quer falar sobre o assunto Ele não disse que não tem Ele meio que deu aquela enrolada Deixa eu até botar mais uma vez Para dar uma olhada aqui, cara Perguntaram Poderia ser essa semana aí Para ser definido isso Daí ele respondeu Não tenho conhecimento Não sei o quanto isso é rumor Ou o quanto isso é verdade Mas só quero que seja o melhor para todos Que aconteça aí Que seja o melhor para todos Ou seja Para o Grêmio Para o Cerro E para ele Para o empresário Ou seja Para todo mundo Então Diego Churim Já está pintando Já está pintando Até lá no Paraguai Já está sendo falado sobre isso O próprio jogador Já deu uma comentada Acredito que está sendo sim Negociado E os valores Podem estar sendo negociados Para Ajustados Para então Essa semana O Grêmio Estar anunciando Cara, Diego Churim A gente já viu ali os lances Mano Na moral Eu não conhecia o jogador E eu não ia criticar ele Sem conhecer E não quero criticar ele também Antes dele pisar no Grêmio Gostei, cara Estou gostando de ver Esse jogador Jogando Gostei bastante Cara Não é pouco não Gostei bastante Do Diego Churim Quero que vocês comentem aqui O que vocês acham De Diego Churim No Grêmio Beleza? Curitada Se inscrevam no canal Para batermos aí Os 200 mil inscritos E deixa o likezão Vamos que vamos Essa semana aí Vai pintar Bastante informação Galera Então se inscreve Para não perder nada Fechou? Um abração Falou Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho